Hoje, durante a abertura de um seminário sobre boas práticas de governança, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, falou sobre a qualidade e a eficiência no gasto público e também lembrou que o Brasil tem um dos orçamentos mais transparentes do mundo. Temos de fato um dos orçamentos mais transparentes do mundo. Avançamos muito nos últimos anos. Segundo os dados do International Budget Partnership, IBP, estamos no sexto lugar no mundo em transparência orçamentária e ficamos entre os quatro únicos países em nota satisfatória em todos os quesitos analisados, quais sejam o da transparência orçamentária, da participação social e a fiscalização de processos da elaboração do orçamento.